O engenheiro Arce Barros mostrando para você como que é o nosso curso aqui por dentro. Então, tem o módulo 1, né? Comece por aqui, fazendo uma apresentação para você. Aí o módulo 2, validação de viga baldrame. A gente tem o módulo 3, adequação de uma guarita, né? Então, a gente mostra o passo a passo da guarita, a gente fazendo a adequação dela, as tecidas, o aterramento. Descarificação para encontrar as ferragens, parte 2. É isso aí. Aqui no módulo 4 também, solda exotérmica entre cabos, fazendo solda exotérmica entre cabos para você aprender o passo a passo, certo? Aí solda exotérmica entre o cabo de cobre nu e o ribar. A gente também, solda exotérmica, cabo e ribar. Tem a Biblioteca Ninja, onde posicionar o BEP. E o DPS, cumprimento dos condutores, né? Então, aqui a gente vai sempre alimentando. É uma coisa que vai ser alimentada constantemente, entendeu? Aí a gente tem o laudo completo na prática, o laudo, fazendo o laudo em campo, para você ver como que é, certo? O laudo do SPDA, modo 8. Aí a gente tem aqui, ó... Serviço aqui, essa aqui eu acho muito bacana, ó. O bônus da instalação. A gente deu um bônus, tem bônus 1 em serviços, né? Fazendo instalação. Aí aqui a gente tem no módulo instalação, no módulo bônus 2, instalação de decida externa. Aí fazendo aqui, ó, o passo a passo, como que faz. Esse é o nosso trabalho, mostrando certinho como que faz a instalação. Olha, é isso aí, entendeu? Então, eu quero que você entre nesse curso, venha aprender, que você com certeza vai realizar dinheiro, vai fazer um up na sua carreira profissional. Tá legal? Então, eu espero você dentro do curso, que você vai gostar muito. Um abraço, fico com Deus.